Então, essa mesa, reflexões éticas e epistemológicas sobre o Estatuto da Criança e Adolescente como sujeitos em construção. Eu gostaria de convidar o Hélder Rodrigues Pereira, ele é doutor em linguística do texto e do discurso, análise do discurso pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Letras pela Universidade Federal de São João del Rey, especialista em História de Minas Gerais, século XIX, pela UFMG, especialista em Saúde Mental pela Escola de Saúde de Minas Gerais, graduado em Filosofia, ou seja, depois que ele fez Filosofia, ele resolveu fazer 200 mil coisas. Ele orienta trabalhos na Universidade Aberta do Brasil, em São João del Rey, e diretor do Hospital Regional de Barbacena, Unidade da Rede Femin. Convidar também. E eu falo com vocês que eu pulei umas coisas, porque já estava grande. Professor Carlos Roberto Dravin, doutor em Filosofia, professor aposentado da Filosofia da UFMG, professor titular da Faculdade Jesuíta, que também tem uma graduação em Psicologia, que depois foi para a Filosofia. Então, eu vou aproveitar esse espaço que eu tenho aqui para fazer propaganda. O professor Marco Antônio falou do livro que tinha um capítulo que ele escreveu. Foi um livro que eu organizei com a Andréia Guerra, a Juliana Marcontes, que é filha dele, e é engraçado que ele não falou, a filha dele falou, Andréia Guerra e Jaqueline. Nós fizemos três livros de diálogos com as medidas socioeducativas. O primeiro foi com a prestação de serviço e a liberdade assistida, e os outros dois com a internação e com a semiliberdade. Eles vão estar vendendo à tarde. Nós discutimos temas, o que é a liberdade, a falácia dos bons companheiros, o que significa a colhida, os eixos de desligamento. E fizemos um outro também, junto com o Dravin e Fuad, que é um professor de São João, que é uma análise do discurso dos adolescentes no provisório. Uma coisa interessante, nós analisamos a fala deles, Machar, Cadeia e Caixão. Eu vou tentar passar já para os expositores, para a gente não ficar assim morrendo de fome, porque vocês vão ser alimentados de palavras agora, no momento, vão ter que aguentar aí, tá? Então, vou passar primeiro para o Hélder e depois eu passo para o Dravin. Bom dia e obrigado à equipe organizadora pelo convite. Como a mesa é uma proposta de uma compreensão epistemológica e ética, eu fiz um recorte mais voltado para a antropologia, tá, gente? Aí eu faço um brevíssimo percurso histórico para falar um pouco na antropologia e essa questão cultural que envolve, evidentemente, a questão da criança no Brasil e a problemática que a infância possa vir a significar para nós, ainda que possa ser paradoxal, mas nós bem sabemos que o paradoxo faz parte da vida mesmo. Eu vou me pontuar em alguns tópicos do texto que eu já tinha escrito para esta mesa. E eu começo falando do anheilich, aquele termo que Freud utiliza de 1919 para designar a presença insistente de um estranho que está conosco, que está na nossa civilização, um estranho que é, ao mesmo tempo, familiar, capaz de nos fazer reconhecidos nele. De qualquer forma, é um estranho esse anheilich. Alguém rechaçado do convívio consciente, mas que, quando colocado em evidência, nós bem sabemos o quanto ele pode ser conhecido. Bom, nós que habitamos o Ocidente, nós fomos construindo nossas cidades que, na designação latina, chamamos de kiwitas. Na pronúncia, mas pode ser civitas também, já que daí vem a nossa civilidade. Que é esse lugar cheio de simbolismo, capaz de organizar em torno de si toda uma sorte de pessoas que se propõem, que se orgulham de fazer parte de uma determinada civilização. Afinal de contas, ser civilizado é, de alguma forma, ocupar um lugar privilegiado no espaço, no território. É uma imposição, mas é também uma escolha. Porque, para escaparmos da vida da natureza e de todos os problemas que a natureza pudesse nos trazer, principalmente aqueles que nos deixam em confronto com as intempérias, nós achamos melhor nos reunirmos em sociedade e formar a civilização. Portanto, optar pela vida em sociedade, ainda que esta pudesse ser estranha a nós mesmos, nós preferimos esta opção e, em função dela mesmo, organizarmos em torno de leis. Leis bacanas. No Ocidente, como nós bem sabemos, as cidades se constroem a partir de alguns limites. E aí nós temos algumas considerações. Eu trouxe aqui brevemente a do Humberto Eco, que diz que o Ocidente tem obsessão por limites. E tem mesmo, dado esse nosso percurso de pesquisa, nós bem sabemos que estabelecer limites é uma função essencial na construção das cidades. Só um pouquinho da lenda da formação de Roma. Parece que Rômulo e Rômulo se desentenderam justamente em função de um não ter obedecido o limite estabelecido para a criação da cidade de Roma. Eles se desentenderam e aí teve uma briga lá entre eles, mas o que está em questão são os limites. Desde então, desde esses tempos remotos das lendas, os limites aparecem como condições necessárias para a formação das cidades. Limites e leis, portanto. Leis que estabelecem espaços esquadrinhados. E essa noção do esquadrinhamento do espaço é muito importante na história de Minas Gerais. As municipalidades resolveram criar territórios esquadrinhados. Esse termo eu recupero da história de Minas Gerais também. E a ideia de esquadrinhar os espaços era justamente prever os espaços para prever os movimentos, para prever os comportamentos e aí então vai estabelecer quem está dentro e quem está fora. Quem caminha por espaços esquadrinhados e portanto legais e quem prefere os atalhos. Ora, afinal de contas, há quem prefira os atalhos. A ideia das municipalidades mineiras que fazem estabelecer essas políticas de esquadrinhamento é justamente aquela para evitar o contrabando do ouro, claro, porque dado aquele pacto colonial, toda a extração mineral aurífera de Minas Gerais deveria ser encaminhada para a metrópole e, portanto, os atalhos seriam muito mal-vindos. Essa política de esquadrinhamento, evidentemente, é uma política territorial, mas é também uma política de organização simbólica da cidade. Pois bem, de um lado, então, esta organização a partir dos limites e dos esquadrinhamentos. Aí temos o início das cidades e o início da cultura, podemos dizer assim também. Mas nós sabemos que as cidades também se organizam, se constroem sob o símbolo de Babel, a torre de Babel, a célebre torre de Babel, pela qual as pessoas tinham, nós bem sabemos, dada a narrativa bíblica, que as pessoas tinham uma tentativa de fazer com que o caos da terra se unisse ao cosmo do céu. Parece que a divindade não gostou muito dessa ideia e resolveu frustrar essa empresa humana ao invés de permitir que o caos se comunicasse ao cosmo e, portanto, fosse capaz de ser organizado. A tentativa, a empresa humana foi frustrada a partir da confusão das línguas. Ótimo. A partir dessa confusão das línguas, nós começamos a nos tornar, pelo menos a partir dessa narrativa mídica, seres simbólicos. Precisamos agora construir símbolos, construir meios de nos fazermos entender de alguma maneira. Essa junção de caos e cosmo é uma tentativa ancestral que não vem dando muito certo. Sempre em que há uma formação de um paraíso, sempre se mete uma serpente no meio para bagunçar as coisas. Ainda bem, porque quando essa serpente se mete no meio, desempenhando essa função diabólica, que divide, que separa, aí sim nós começamos a construir os símbolos e a construir relações linguísticas para nos fazer entender na sociedade. As cidades, então, são torres de Babel, não é, gente? A gente sabe disso. Uma tentativa contínua do ser humano se fazer compreendido, de prever caminhos, de demarcar espaços, de estabelecer a ordem urbana. E aí nós bem sabemos que a Idade Média preferiu cercar as suas cidades de muralhas. Nós bem sabemos disso, mas o historiador francês Jacques Legoff, num livro belíssimo, belíssimo, que se chama Por Amor às Cidades, ele descreve uma compreensão interessante sobre as cidades e suas muralhas. Muito bacana, não é? As cidades se fazem por muralhas. Aí é interessante porque fica sendo estabelecido um espaço urbano e um espaço suburbano, o que está além das muralhas. A cidade moderna não precisa mais de muralhas. O Jacques Legoff prefere chamar dos Grand Boulevard, aquelas grandes avenidas que, de alguma maneira, também separam os de dentro e os de fora. Bom, não precisamos de muralhas monolíticas e nem necessariamente de boulevard, para sabermos quem está dentro e quem está fora. Se os limites fossem capazes de segregar, certamente as cidades seriam aquele lugar organizado e bom de se viver. Certamente os condomínios fechados também significariam uma releitura dessa vontade humana de finalmente ter a ordem dentro do caos, finalmente ter o cosmos dentro do caos. Mas, desde os tempos bíblicos, nós sabemos que as serpentes se insinuam por esses espaços e quebram a harmonia, como o nome do pai, como a lei paterna, que quebra aquela pretensa harmonia que uniria mãe e filho. As muralhas, então, garantem a separação. Elas, no entanto, não são monolíticas. Tem outra contribuição aqui, bacana, de outro francês historiador também, chamado Jean Delimont. E o livro dele é A História do Medo no Ocidente. E o livro é de História. Mas o livro é de antropologia e é um diálogo importante com a psicologia também. Dentre outras coisas, dentre as milhares de coisas que ele trata, ele diz o seguinte. Não se entra tranquilamente na cidade de Augsburgo à noite. Os guardas controlam os viajantes que chegam após o pôr do sol. Chegou o escuro, as pessoas que entram são colocadas sob suspeita. As portas da cidade separam os dois mundos, o urbano e o subúrbio. O que vem de fora está envolvido em uma atmosfera de desconfiança e aversão. Ele é o xenófobo, por excelência. Desta forma, ele precisa mostrar a sua identidade, pagar a taxa. Um guarda avisa o outro guarda. Uma roda se rola, então aciona uma ponte levadiça, aí sim esse estrangeiro pode entrar. São muitos obstáculos para que o subúrbio consiga chegar no urbano. O discurso é esse que desestabiliza a ordem urbana. Estou chamando aqui, brevemente, de um discurso histérico, que desestabiliza essa ordem estabelecida por um significante mestre das leis. Os suburbanos denunciam o mal estar nas cidades. E eles vêm com suas marcas, suas tintas, suas armas. E eu recupero aqui, brevemente, um dos relatos da Ana Lídia Santiago, num livro que é As Crianças Falam e Tenho o que Dizer, que tem algumas experiências relatadas. É um depoimento de uma professora. Olha o que a professora fala. Nós não conhecemos mais os nossos alunos. A realidade deles é muito diferente da nossa. O meio deles é violento. Convivemos com essas crianças aqui na escola, mas depois temos que conviver com os nossos iguais para nos reabilitarmos, senão não suportamos. É como se a convivência com essas crianças, com o comportamento por demais estranho ou por demais exaustivo e também até agressivo pudesse colocar nessa professora uma exaustão. Agora que nós já convivemos com ele, agora nós temos que voltar ao nosso meio, temos que voltar aos nossos iguais, senão a gente não suporta, não. Era uma professora que assistia, por exemplo, ao jogo de polícia e ladrão de seus alunos, e que ao vê-los apontar o dedo simbolizando uma arma um para o outro, ela não era capaz de enxergar ali uma expressão lúdica que é passada já de geração em geração. Ela via ali uma expressão de violência social, fruto da dimensão suburbana, defrontada com esse estranho, um estranho familiar. Pois ela bem sabia que esta não era simplesmente uma marca de violência no subúrbio, mas uma manifestação lúdica, talvez, da porção de morte, sublimada nas formas de as crianças se verem. Para a professora em questão, esta era mais uma manifestação de que as crianças seriam bandidos no futuro. Esta ideia a paralisava e a impedia de qualquer ação educativa. pular um pouco e retornar ao depoimento da professora aqui, mais uma vez colocado pela Ana Lídia Santiago. Ela fala assim, Desta turma ninguém quer falar. Juntamos todos em uma mesma sala. Todos os alunos difíceis. Estamos apenas esperando que eles atinjam o limite da idade estipulada para finalmente deixarem a escola. Eles não deram nada aqui na escola, assim como não vão dar nada na vida. Sabemos que isso é uma ilusão, porque, afinal de contas, não se trata de eliminar uma parte, porque outros virão. Outras serpentes virão. Estamos diante do mal estar nas escolas, e aí eu me lembro da miséria do mundo do Pierre Bourdieu, quando ele é ao lado do Patrick Champagne e eles escrevem um texto nada novo para nós e também nada novo nem para os franceses, que se chama Os Excluídos do Interior. Ele fala das exclusões da escola e dizendo que alguns alunos não suportam mais a escola, não suportam mais a organização, as disciplinas e o constante método de reprovação. Finalmente, eles reconhecem que não querem a escola. Ainda bem, porque a escola de antemão já não os queria lá antes. Então, quando chega o momento, eles vão embora. Certamente que outros virão. Eu gostaria de fazer uma brevíssima colocação sobre o exemplo africano e fazer a partir dele umas comparações com o exemplo brasileiro, já que eu escolhi essa pegada antropológica para fazermos essa discussão. República Democrática do Congo, Angola, Luanda, Zaire. Algumas crianças nesses lugares são acusadas de... Não só crianças. Crianças e adolescentes recebem a acusação de feitiçaria. Esse fenômeno merece algumas considerações. As crianças são, assim, acusadas porque, segundo os costumes, elas mantêm comunicações estranhas com o mundo noturno, o mundo das trevas, o mundo da dúvida, o mundo do imprevisto. A criança, então, aqui é vista como mau, porque o mundo noturno é capaz de trazer toda a sorte de malefícios para a sociedade diurna. Essas crianças, então, seriam lá na África. Seriam a porta de entrada a partir da qual o mal entraria no mundo dos vivos. Essas crianças e adolescentes estão situadas na faixa etária de 18 aos 13 anos de idade. E o que permite que o mundo adulto as nomeie como feiticeira são alguns comportamentos considerados desviantes, como agressividade, indolência, inquietude, dispersão. Comportamentos estranhos nas crianças e nos adolescentes. Outros sintomas, fome excessiva, enurese noturna, sono agitado, sonambulismo, epilepsia. Se encaixou em um deles? Então, pode saber que isso coloca a criança sob suspeita de ser uma criança feiticeira. Segundo as considerações antropológicas, a crença em crianças feiticeiras faz parte do universo mítico de algumas etnias africanas. Segundo esta crença, um adulto pertencente ao universo noturno se aproxima da criança durante o dia e lhe oferece algum tipo de alimento. A criança, carente de comida ou simplesmente porque quer o alimento, aceita-o. Quando anoitece, o espírito vem lhe cobrar a oferenda sob a forma de disseminar o mal na família e na sociedade. Desta forma, então, uma criança se torna responsável pela entrada do mal no universo social, como se fosse uma caixa de Pandora. Doenças, desemprego, morte, todos os males trazidos do mundo noturno por intermédio da criança. Em resposta, o mundo adulto, então, estaria autorizado a combater esses males. Por exemplo, abandonando as crianças ao relento. Por exemplo, não permitindo que elas adentrem o recinto doméstico à noite, ainda que chova. Outro exemplo, amarrá-las pelos pés e pelas mãos. Ou então, jogar ácido ou água fervente. Ou então, perforar-lhes a cabeça com pregos. Ou ainda, açoitá-las. São formas tacitamente aceitas pela cultura de espiar os males do mundo adulto que, por se aproveitarem de uma fragilidade, força das crianças, usam-nas dessa forma impiedosa, os bodes expiatórios. Essas crianças em si mesmas não são maldosas, e o amor que os adultos e os pais sentem por elas continua. O amor prevalece, mas não as aceitam de volta em casa, a não ser que alguém lhes retire a ameaça da feitiçaria. Como se fossem bruxas medievais. Muitas delas acabam por confessarem relações espirituais que jamais existiram na tentativa de escaparem da crueldade. Pior ainda, porque, diante da confissão, elas podem ter os seus castigos recrudescidos. É uma crença. É uma lenda. É um costume que certamente tenderia à latência, dizem alguns antropólogos, não fossem as situações agravantes que se levantam, quais sejam. Primeiro, é costume africano que os laços familiares não sejam interrompidos. Então, se alguma criança, por algum motivo, que faz parte daquele grupo familiar, perdeu os pais, ela deve ser acolhida pelo parente mais próximo. Beleza. Segundo, zonas de crescimento do capitalismo trazem ao seu bojo a exploração da mão de obra, inclusive infantil, que faz com que as crianças apresentem sonos agitados, inquietações, irritabilidade, enurese noturna. Sintomas que, infelizmente, se acacham nas crenças das crianças feiticeiras. A invasão de religiões neopentecostais, com um discurso que preconiza a imagem do diabo como príncipe do mundo, vê nessas práticas uma penetração do diabo na sociedade. Então, essas religiões acabam utilizando esta crença para operar rituais de exorcismos, prometendo, então, que a feitiçaria está expulsa porque ela é uma ação do diabo, e sendo uma ação do diabo. E tendo o pastor feito o ritual do exorcismo, a criança estaria livre. Várias informações que se cruzam, várias informações que se aproveitam, evidentemente, de uma crença para explorar este universo infantil. Nessa perspectiva, a feitiçaria se apresenta como uma linguagem metafórica para expressar a modernidade e como o sistema capitalista é vivido pelas pessoas. Ou seja, as formas mais agudas de acumulação e exclusão promovidas pela globalização, pela economia neoliberal, pelo encontro global com o local. Assim, a feitiçaria diz algo sobre a intensa exclusão social e simbólica promovida pelo capitalismo, com suas formas incompreensíveis ou misteriosas de consumo e exploração. Tão dramáticas no solo africano quanto no solo brasileiro. Afinal de contas, nós bem sabemos que também aqui no Brasil, por mais absurdas que os relatos de uma cultura africana podem ser, podem nos parecer, também no Brasil nós temos alguns costumes, um tanto quanto hediondos com relação às crianças. Felizmente, já foi dito aqui acerca da roda dos expostos, que também faz parte dessa história brasileira do abandono da infância. Mas aí eu penso que elas ocupam um lugar simbólico importante, porque esse abandono tem que ser melhor entendido, porque elas voltam no século 21, em Roma, quando as autoridades decidiram reativar a roda dos expostos, só que agora num ambiente muito mais acolhedor, parece que é um lugar aquecido e ao colocar a criança, imediatamente o peso dela é medido e é tocado um sinal sonoro para que um médico se aproxime e não uma ama de leite. É uma decisão bastante controversa na Itália, na Alemanha também, ela é chamada de Janela de Moisés, e eu achei interessante esse significante, Janela de Moisés para a roda dos expostos na Alemanha, porque, se nós retomarmos a narrativa bíblica do Êxodo, Moisés foi colocado num cesto e foi jogado no Rio Nilo, mas não sei se a intenção, se a narrativa bíblica traz a intenção de um abandono ou de uma salvação. Da mesma forma que colocar essas crianças nas rodas dos expostos, seja no século 19 no Brasil ou seja no século 21 na Europa, significa também abandono. De qualquer forma, parece que a ideia é ainda o direito ao parto anônimo. E esse parto anônimo pode proteger a criança, era talvez uma tentativa de proteger a criança, mas aqui, para nós, o direito da criança de ter reconhecimento sobre seus pais ainda é o mais importante. Bom, termino aqui e depois a gente volta a conversar no momento do debate. Obrigado. A Rádio Guarani tinha, de meio-dia às duas, um toque de clássico. É isso que nós estamos agora, um toque de clássico. Bom dia, boa tarde. Agradeço ao convite do Conselho Federal de Psicologia, a Marisa Borges, ao Rogério de Oliveira, ao Rodrigo Torres, que estiveram na minha casa. Agradeço à Jaqueline, que participou também da organização desse nosso colóquio. e eu gostaria de iniciar a minha exposição, que ela vai ser estruturada numa espécie de círculo. O que eu vou falar agora no iniciozinho vai reaparecer no final. Na verdade, esse círculo, ele é um tipo de pensamento que foi consagrado na história da filosofia como dialética. Eu não vou pesar muito, eu vou apenas fazer esse percurso circular de uma maneira bastante esquemática. O título dessa mesa, Reflexões Éticas e Epistemológicas sobre o Estatuto das Crianças e Adolescentes como Sujeitos em Construção, o título remete a uma reflexão um pouco mais distanciada da nossa vivência e da nossa prática imediatas. Então, a posição na qual eu me coloco é uma posição excêntrica em relação à vivência e à prática. O que seria essa excentricidade? É isso que foi atribuído normalmente ao intelectual. A palavra intelectual é um pouco antipática, convenhamos, ela é antipática. Eu acho que existem motivos para essa antipatia. Porque a figura clássica do intelectual, que começou no século XVIII, já com Voltaire, e teve, digamos assim, a sua grande consagração no século XX, com Sartre, é a figura de um representante, de um porta-voz da universalidade, de um mestre da verdade e da justiça. Esse lugar do intelectual, no entanto, ele foi destituído. Michel Foucault contrapõe a esse lugar universal do intelectual, a noção de intelectual específico. Qual que seria a diferença? A diferença é que o intelectual universal pretensamente indica como que os homens devem se comportar, como que eles devem fazer, como se ele tivesse de posse do sentido da história. de posse do sentido da história. Então ele pode, digamos assim, guiar as pessoas, nas suas práticas, nas suas vidas, na direção correta. Não há mais a possibilidade de se sustentar esse lugar. O intelectual específico, segundo Michel Foucault, é aquele que traz realmente um saber. Ele traz esse saber não para ensinar como que as pessoas devem agir. Ao contrário, esse saber é um convite de reinterrogação das evidências. Esse saber, ele é um saber que não fecha numa direção e num sentido da história, mas abre possibilidades de partilha, abre possibilidades de trocar ideias, de construir interlocuções numa direção e num sentido que nós ainda não conhecemos. Ou seja, o intelectual específico, ele traz o seu recorte, ele traz a sua contribuição heterogênea. E é nesse sentido que é excêntrico. Por exemplo, aqui na mesa, o professor Helder, ele nos trouxe elementos muito interessantes. Ele citou, por exemplo, um sociólogo consagrado, Pierre Bourdieu. Ele citou dois historiadores importantíssimos, Jacques Legoff e Jean Delumont. Depois ele trouxe uma contribuição da antropologia. É claro que isso é um recorte na pesquisa que ele faz, é um recorte na reflexão, mas que ele joga para que isso possa suscitar com o impacto, com a heterogeneidade, suscitar uma reflexão comum, uma reflexão partilhada. Eu, por exemplo, não conhecia grande parte das coisas que ele falou. Portanto, isso tem um impacto, tem um efeito reflexivo na minha pesquisa, no meu caminho. Vou dar outro exemplo. Esse é um exemplo improvisado aqui, que eu peguei da mesa. Em agosto, eu fui falar no Conselho Regional de Psicologia. O tema era a laicidade do Estado, o Estado leigo. E a ideia é muito clara, é que um Estado leigo não pode ser subetido às injunções de crenças religiosas, que são crenças religiosas de grupos dentro da sociedade, e como foi dito na mesa anterior, que eu assisti apenas muito parcialmente, são crenças que não podem reger a totalidade da sociedade. Então, essa é a ideia. A ideia é alimentar a resistência, alimentar a crítica a esses segmentos extremamente conservadores, que hoje estão presentes no Congresso, e que nós passamos a chamar de bancada dos três Bs. Boi, Bíblia e Bala. Bem, eu cheguei no Conselho Regional de Psicologia e falei que eu achava muito importante a participação da religião no debate público. Isso causou um certo mal-estar. Nós não podemos pensar o debate público sem a presença forte da religião. Por quê? Bem, aí nós teríamos que pensar várias coisas. Mas nós teríamos que pensar, por exemplo, mais próximo de nós, que muitas igrejas, muitas instituições religiosas, muitos circuitos ideológicos que passam pela religião, foram de vital importância na resistência à ditadura militar aqui no Brasil. Não só do ponto de vista simbólico, até mesmo material. Um dos dirigentes do Partido Comunista aqui em Minas Gerais, que estava perseguido, ele encontrou refúgio na torre de uma igreja aqui da Zona Sul de Belo Horizonte. Ele ficou escondido lá. O paroco o escondeu durante um tempo. E mais do que isso, a teologia da libertação teve um papel fundamental na resistência às ditaduras militares latino-americanas. No Chile, no Uruguai, na Argentina e assim por diante. Na Nicarágua, por exemplo. Mas a gente podia ir mais longe e dizer até, tema que eu não vou entrar, que a própria ideia de estado leigo é, num certo aspecto, resultado da religião. O cristianismo, ou se nós quisermos, a fé judaico-cristã, ela é secularizadora, secularizante. A ideia de estado leigo brota de um certo fracasso da cristandade, mas, por outro lado, ela tem um fundo teológico. Então isso nos ajuda, eu não estou dizendo que essas ideias são acertas, mas nos ajudam a nos distanciarmos das chamadas vulgatas de sentido. O que são vulgatas de sentido? Nós todos necessitamos de sentido. Não há nenhum ser humano que possa falar que vive inteiramente fora do sentido. Viver fora do sentido é uma loucura. Agora, esse sentido, muitas vezes, nos é oferecido preta-porter. É um sentido pronto. É isso que os fundamentalismos fazem. É isso que precisa ser criticado. Ora, os fundalismos tornam-se tanto mais fortes, quanto mais se pretende que numa sociedade secular, a religião não tenha uma função importante a desempenhar. Ou seja, cria-se uma crença exasperada, cujo fundamentalismo é exatamente o sentido preta-porter. Como também nós pensarmos que certos movimentos de crítica são óbvios, são evidentes. Quando não são evidentes, são também vulgatas, vulgarizações de sentido preta-porter. Ou seja, quando nós, por exemplo, pensamos que os direitos humanos são evidentes. Os direitos humanos não são evidentes. Embora nas proclamações dos direitos humanos, por exemplo, nas assembleias, na Assembleia Nacional Francesa, em 1789, na Declaração de Independência norte-americana, apareça a ideia de que esses direitos, ou seja, a igualdade é auto-evidente. Então nós temos que questionar, questionar, ah, mas então negar, você está negando a liberdade, a justiça, a igualdade? Não. Mas nós temos que trazer recortes de saber para aprofundarmos, através de mediações reflexivas, essas evidências. E por que isso? Por que isso? Então por que que esses, entre aspas, intelectuais, que não são mais mestres da verdade e da justiça, não são mais guias da história, mas são apenas pessoas que caminharam um pouco no conhecimento, e trazem elementos para discussão e a partilha reflexiva, por que que eles são necessários? Por que que é importante, utilizando a expressão de Foucault, reinterrogar as evidências? Então, eu peguei aqui o exemplo dessa mesa, peguei o exemplo da minha palestra no Conselho Regional de Psicologia, mas agora vamos ampliar um pouquinho o panorama. que é um pouco estranho que, num momento em que há tantas reivindicações de direitos, nós vivamos também numa sociedade tão cruel. Vamos tentar pensar isso. Outro dia, eu abri o jornal na Folha de São Paulo, depois dos atentados terroristas lá em Paris, todos nós ficamos chocados, é claro, e um articulista escreveu na Folha de São Paulo, não adianta, eles vêm com suas armas, com seu terror, perturbar as nossas sociedades. As nossas sociedades desenvolvidas, ele está falando, a referência deles são as sociedades europeias, ocidentais, chegaram no índice mínimo de criminalidade urbana, de violência urbana. Os índices de criminalidade são baixíssimos. Esse avanço da civilização, que agora já está relativamente consolidado, é perturbado através do terror. Mas eles não vencerão. Eles não nos farão sair desse caminho civilizatório. Agora, é muito estranho a gente ler um texto desse, quando nós vemos o drama da imigração, e como que esse drama da imigração não é fortuito, é o resultado da geopolítica norte-americana, europeia, inclusive francesa. da destruição do mínimo institucional que existia na Líbia, dos jogos de poder no Golfo Pérsico. Mas é mais estranho ainda, quando se imagina que a violência seja um movimento que venha de fora para perturbar uma sociedade que finalmente conquistou a sua ordem social. Tema que foi tão brilhantemente agora desenvolvido pelo professor Helder, quando ele, usando muito interessante a metáfora bíblica da Torre de Babel, fala do esforço de junção entre o caos e o cosmos, de uma política territorial que, ao mesmo tempo simbólica, que estabelece o dentro e o fora. Ora, como se esse sistema que alguns autores, Manuel Wallerstein, aqui no Brasil, Paulo Arantes, chama sistema mundo capitalista, está produzindo uma desigualdade tão intensa como a que existiu na década de 1910, 1920, que foi um dos momentos de mais intensa desigualdade na formação do capitalismo. Quando dois bilhões de pessoas vivem com menos de dois dólares por dia, quando as três famílias mais ricas do mundo têm uma fortuna maior do que o PIB dos 48 países mais pobres do mundo. Que paz é essa? Ora, a importância de trazer esses elementos reflexivos é porque nós vivemos, já que o professor falou em paradoxo, nessa situação paradoxal. De um lado, nós temos uma modernização cultural que testemunha, e isso é muito bom, o avanço na consciência dos direitos. Quero deixar bem claro. Isso é uma coisa muito boa. A modernização cultural, ela permite, por exemplo, que a consciência dos direitos vá se expandindo. A consciência dos direitos não é apenas uma consciência jurídica. Ela é também enraizada, por exemplo, no solo psicossocial da sociedade. Cinco minutos. Então, no solo psicossocial. Como? Vou dar um exemplo rapidinho. À medida que a cristandade desmoronou, então há uma espécie de consciência maior do corpo e da privacidade. Essa consciência maior do corpo e da privacidade, que ocorre na sociedade, por exemplo, é uma mudança nos hábitos de ouvir música, ou de assistir uma peça de teatro em silêncio. Tudo isso vai criar uma consciência de rejeição, por exemplo, da tortura judicial. A tortura judicial, ou seja, a tortura legal, era condenada, era praticada amplamente no século XVII e passa a ser condenada a partir de meados do século XVIII. Então, esse avanço na consciência dos direitos é muito importante. Essa luta setorial é uma luta legítima. É uma boa luta e é uma luta que deve ser travada. Não se trata de fazer o questionamento disso, mas se trata de sublinhar o paradoxo que essa luta no nível da modernização é travada no mesmo momento que, no âmbito da modernização social, nós temos uma lógica da exclusão extremamente perversa, que se manifesta no sistema do saber acadêmico, que se manifesta no sistema administrativo, no sistema financeiro, enfim, nos diversos subsistemas do chamado sistema mundo. Ora, a minha colocação, isso seria, digamos assim, a introdução, mas eu já sei que o tempo, a castração do tempo é inexorável, então eu vou só terminar com uma pequena, uma rápida conclusão, depois, se for o caso, embora a hora já esteja avançada, a gente pode conversar um pouco mais, como disse o professor Helder. Uma das ideias mais ricas, talvez, para a gente pensar essas coisas, e apenas eu lanço aqui, porque não vai dar tempo mais de desenvolver, é a ideia de reconhecimento. Como a ideia de reconhecimento, o tema da mesa não é reflexões epistemológicas e éticas? O que é reflexão epistemológica? Curto e grosso. É a busca de esclarecer a relação sujeito-objeto. Como nós podemos construir uma objetividade? Certo? Essa relação sujeito-objeto, se nós temos um mundo de objetos, nós temos um sujeito epistêmico, um sujeito de conhecimento, que ele tem uma posição contemplativa em relação aos objetos. Ele não tem implicação com os objetos, é uma relação cognitiva. Ora, toda uma tradição do pensamento, que vem de Fichte, Hegel, Marx, chega na teoria crítica, hoje chega em Axel Honneth, vai mostrar que essa relação de conhecimento pressupõe o reconhecimento. ou seja, quando, por exemplo, uma criança olha algo, ela vai triangular o seu olhar com o olhar de outro, de um outro que seja afetivamente significativo e que está olhando para aquele objeto, e através dessa triangulação do olhar, ou seja, dela ver no olhar do outro, a implicação do outro com ela mesma e dela com o outro, que é a dialética do reconhecimento, ela então, digamos, consegue se descolar do seu egocentrismo e começa a entrar no universo do conhecimento, o universo da objetividade. Portanto, o universo do conhecimento e da objetividade pressupõe a implicação existencial do reconhecimento. Trazendo para nós, por mais para o nosso tema, ou seja, a epistemologia, ela não é neutra, a epistemologia está vinculada com a ética. Trazendo para o nosso tema. É claro que existem várias ciências que podem falar da criança, do adolescente, e são importantíssimas, mas frequentemente estão no modelo sujeito-objeto. A criança, o adolescente, enfim, os outros seres humanos como objetos. O reconhecimento é não colocar a criança, o adolescente ou qualquer outro ser humano no lugar de objeto, mas dentro de outro modelo, que é o modelo sujeito-objeto. Eu diria, para pegar assim um fiozinho lacaniano, que é o modelo S1, S2, S, que é o modelo da triangulação. Eu, tu, ele. Em que o ele seria, como dizem os lacanianos, o lugar do grande outro. É só nesse processo de reconhecimento que nós não nos alienamos na objetivação, na objetividade. Então, saberes jurídico, médico, psicológico, antropológico, filosófico, são bem-vindos. São bem-vindos, mas eles não podem ser, e aí eu volto para a questão do intelectual, do início da minha fala, saberes que alienam a participação comum na construção de uma sociedade que nós ainda não sabemos qual será e como será. É isso que eu queria falar brevemente para vocês hoje. Obrigado pela atenção. Eles tinham me pedido para falar que quem quisesse fazer perguntas era para escrever, mas eu esqueci, então agora já era. Alguma pergunta para a mesa? Essa mesa assim tão difícil, os raciocínios complexos. Alguma questão? Você fala alto aí, vamos ver. Meus cumprimentos à mesa. Eu me apresento, sou Fernanda, aluna de graduação da UFMG. E eu não tenho aqui uma pergunta, mas sim um pequeno convite para o professor Dravin, se ele puder falar um pouco mais sobre a não-evidência dos direitos humanos. Bom, a não-evidência dos direitos humanos é o seguinte. Quando os direitos humanos foram proclamados, os direitos humanos foram proclamados como evidentes. Por que eles foram proclamados como evidentes? As leis, eu não tenho nenhum conhecimento jurídico específico, as leis têm um caráter de idealidade. Então, vamos pegar, por exemplo, o ECA. Aquele preâmbulo do ECA, aquela parte que fala sobre as disposições e os direitos, o ECA é de 1990 e está inspirado na proteção integral da criança, da Convenção Internacional de 1989, da Assembleia da ONU. Então, ela é fortemente idealizada. Como toda lei, tem um elemento de idealidade muito forte. Esse elemento de idealidade, ela encontra uma ressonância na intencionalidade das práticas. A intencionalidade consciente das práticas. Por exemplo, o amor. Nós devemos, por exemplo, amar pessoas que são violentadas, que são precarizadas. Então, o amor é uma coisa muito importante. Então, muitas pessoas que estão trabalhando, elas têm uma orientação, por exemplo, na ética do cuidado, de acolhimento, que é muito importante. Então, essa é a intencionalidade consciente das práticas. A pessoa está trabalhando, estou trabalhando com um idoso, estou trabalhando com uma criança, estou trabalhando com um prisioneiro. São pessoas, de alguma forma, precarizadas e violadas. Essa é a intencionalidade da prática. Para não ficar abstrato. Por isso que eu estou dando esses exemplos. A idealidade da lei. Nós temos direitos. Então, você pega lá no ECA, nos direitos. Direito à vida. Direito à alimentação. Direito à educação. Direito à convivência familiar. Direito à convivência comunitária. Direito ao lazer. Direito ao esporte. Direito à cultura. Essas afirmações de direitos são importantes. Porque essas regulações ideais, ou esses ideais regulativos, são importantes. Mas, nós ficamos um pouco chocados diante da evidência. A evidência de que diante de uma pessoa sofrida e violada, você tem que acolher diante dessa evidência. Nós vemos uma sociedade que caminha numa direção de uma crescente violência. Por exemplo, é muito interessante que a ECA de 1990, e a doutrina da proteção integral da criança de 1989, que isso ocorra num momento em que triunfou a globalização neoliberal. O triunfo da globalização neoliberal foi com a queda do Muro de Berlim. Não estou defendendo a União Soviética, essas coisas não. É bem entendido. E depois a dissolução da União Soviética em 1991. É interessante como que há um deslocamento para o plano da ética, que já foi antecipado na filosofia francesa. E esse plano da ética, que é muito importante, é importante a intenção consciente das pessoas, em cuidar, em estar junto, em defender. É muito importante. Eu valorizo imensamente isso. É importante a regulação ideal jurídica. Mas, isso nos faz pensar. Isso nos faz pensar. Isso nos faz pensar, por exemplo, que o mundo em que nós vivemos é um mundo de terríveis violências e desigualdades que passa ao largo desses discursos intencionais e jurídicos. Eu não sei se eu estou me fazendo claro. Essas evidências, elas precisam ser interrogadas. Isso não significa desvalorizar nem o direito e muito menos a ação, às vezes, admirável das pessoas na prática. Eu vou te falar, por exemplo, uma auto-evidência. Uma auto-evidência, uma evidência. Alguém que é contra a gente ser honesto, ser transparente, não ficar mentindo, pelo menos as pessoas que têm funções públicas. Eu estou falando das mentiras privadas, das mentiras públicas. Se ontem vocês assistiram na televisão a reunião do Senado para discutir sobre a prisão do senador Delcídio Amaral, e se vocês virem o discurso do senador Ronaldo Caiado, é um exemplo de transparência, é um exemplo de honestidade política, que a gente não pode deixar de concordar. Mas nós sabemos que é falso. Ou seja, as coisas ficam tão evidentes, tão transparentes, tão óbvias, que elas tornam os verdadeiros problemas invisíveis. A evidência precisa ser interrogada. Então, quem que é contra os direitos humanos? Quem ousa, por exemplo, falar que é favorável mesmo uma hierarquia em que o homem manda, a mulher obedece? No meu caso, é uma questão de sobrevivência mesmo. Então, evidente. Mas é preciso interrogar a evidência. É nesse sentido. Você sabe que na Viena de Freud teve um... o berço onde surge a reflexão sobre... crítica sobre a linguagem. a um filósofo chamado Fritz Mautner, mas não é o Jorge Mautner não, que é o compositor, é o Fritz Mautner, que ele é um dos pioneiros da filosofia crítica da linguagem. E um dos motivações dele foi exatamente ver os discursos dos políticos, as evidências. quem é contra a paz? Quem é contra a paz, por exemplo? Como nós vimos um articulista da Folha de São Paulo. Onde que... como que é uma interrogação da evidência? A ideia é a seguinte, você liga a televisão e fala houve um assassinato, houve uma repressão policial brutal, como agora foi assassinado um militante, a dor. Então nós ficamos indignados com a violência. É bom. Mas essa é a violência que nos afeta, no sentido, não que nós somos diretamente afetados, nós vivemos em condomínios, na minha casa tem milhões de sistemas de segurança, etc. Mas nós somos afetados subjetivamente, nós somos subjetivamente afetados, pelo assassinato, pela violência que a gente vê. Essa violência que nos afeta, é como se nós vivêssemos em um estado de paz, que fosse rompido por essa violência, que é a violência afetiva, ou seja, a violência subjetiva. Isso é evidente. Nós não podemos continuar vivendo uma sociedade tão violenta. Nós podemos pegar estatísticas para discutir, mostrar que as coisas melhoraram, onde que a criminalidade aumentou, tudo isso tem o seu valor. O que é falso é que não há um estado zero, que é um estado de paz, que foi rompido por um ato de violência, e que nós devemos retornar a esse estado zero de paz. Não há isso. A violência já está presente antes da violência subjetiva, que é a violência sistêmica. Um minuto. Que horror. Um minuto. Mas é isso, enfim. Então isso que é a evidência. Todo mundo é favorável à paz, favorável ao amor, favorável aos direitos humanos. E nós ficamos reiterando esse discurso. É bom que a gente reitere, mas é preciso também avançar analiticamente, reflexivamente e, sobretudo, avançar na discussão comum. Essas são as mediações conceptuais que são necessárias e que cada um traz o seu pedacinho, o seu pequeno fragmento. O professor Helder, na fala, trouxe um contraponto que eu achei interessante, com relação a abandono e proteção. Eu fico pensando, nós estamos com esse evento comemorando 25 anos do ECA, uma legislação que, a princípio, pensou que iria oferecer proteção, e aí anuncia para a gente que ainda tem muito abandono. A gente ainda está precisando reafirmar, precisando defender, precisando lutar para que se faça valer o que se pensou lá nos anos 90. E aí eu queria só fomentar um pouco mais sobre isso. Eu tive aquela preocupação em citar aquela narrativa do, aspas, abandono de Moisés, que nós não consideramos como abandono, mas como uma salvação. Evidentemente que a gente não pode banalizar as ações do cotidiano, claro que não, senão daqui a pouco. Aí eu me lembro da Hannah Arendt, quando ela fala da banalização do mal. Claro que não se trata de uma banalização do abandono, mas trata-se como o Dravin disse, vamos olhar em torno, vamos olhar mais fundo, vamos entender esse abandono, sem tentar justificá-lo, evidentemente. Então nós vamos dizer que as pessoas que foram colocadas na roda dos expostos, evidentemente, eram também a roda dos enjeitados, a roda dos enjeitados, a roda dos não-quistos. Aí me tocou bastante aquela fala um pouco antes da nossa, que dizia do, tá aí, a mulher não se pode abortar. Claro que não. O aborto ainda é considerado um crime na sociedade brasileira e na sua legislação. Mas e a questão da mulher? E os avanços em torno da concepção da liberdade feminina e de seu corpo? Então, assim, tem outro entorno que precisa ser entendido em torno disso. Por isso eu preferi pautar a minha fala em torno desses paradoxos. Um abandono que é proteção, um estranho que é familiar, uma criança feiticeira que é, ao mesmo tempo, o bode expiatório. O que traz o mal, mas o que também suporta em seu corpo os diversos castigos da sociedade. Esses paradoxos parecem, em primeira vista, parece que não vão nos conduzir a nada. Mas nós sabemos que os nossos avanços são feitos a partir dos paradoxos. Então, essa questão de a infância abandonada, evidentemente, que tem que ser olhada, tem que ser vista, mas tem que ser vista, como Dravin disse, tem que ser vista um pouco mais além, um pouco mais fundo, um pouco mais no entorno, senão nós vamos achar que esses atentados são meramente atentados congelados no seu ato de violência. E aí esquecemos ou não sabemos, por isso ignoramos, tudo que está em torno que significou esses atentados. Tudo que está em torno que significou esses abandonos. A imagem da roda dos expostos parece terrível, parece terrível, olhando aqui no século XXI. Mas ela pode ter sido também uma certa salvação. Eu tinha trazido algumas fotografias para mostrar que demonstram exatamente isso. As amas de leite que pegavam essas crianças, quem eram? As santas casas que pegavam essas crianças, o que faziam? Tudo isso é uma resposta para esses abandonados. A nossa sociedade moderna atual também tem que dar uma resposta para esses abandonados. Nós somos contemporâneos, nós somos compatriotas. O nosso Estado é um Estado de direito, então nós temos que dar uma resposta a esses abandonados também. Mais alguma questão, gente? Bem, convidaram dois filósofos para a mesa. É isso que acontece. Eles têm esse jeito diferente de pensar, de interrogar. Eu fiquei lembrando mesmo, foi do filme da Hannah Arendt, essa maneira de ver diferente. Eu quero agradecer vocês dois pelas contribuições, que de fato fogem do cotidiano, traz uma reflexão que faz a gente se movimentar. Convidá-los para estar aqui às duas horas. Agora já dá uma boa hora para almoçar lá no restaurante. Eu não vou falar o nome, porque vai ficar parecendo que eu sou dona do restaurante e não sou, infelizmente. A próxima mesa é sobre responsabilidade. Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu ler. Medida sócio-educativa, responsabilização progressiva e implicações subjetivas. Eu não sei quem são as pessoas da mesa, a não ser Juliana, que foi me orientando. Você? Rosângela. Rosângela e Juliana, que eu tenho certeza, não sei mais ninguém, não. Espero vocês aqui. Muito obrigada.